Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Fabledon, e o negócio está ficando bom aqui, cada vez melhor, temos aí uma fazendinha de uvas, a casa do suco já deve começar a produção de suco se eu liberar aqui, porque eu já estou colhendo, então a gente já pode colocar alguém aqui para começar a trabalhar nisso, no caso só é plebeu que pode trabalhar nisso aqui, mas vamos dar continuidade nisso aqui, porque o herói já está quase voltando, estou com 5k de moeda, está maluco, eu mandei uma galera nas delegações por aí para fazer missões no exterior, mas pelo visto não é só encontrar os caras não, pelo visto eu tenho que ainda fazer uma graça aqui, seriam essas missões aqui, eu posso negociar com eles, cada um tem um item específico, entendi, ela vai mais para o lado da alimentação, esse moleque chato aqui, o Giovane, ele vai mais para o lado do comércio, ele tem 5k de moeda, então todo o excedente que a gente tiver dá para mandar para ele, eu preciso começar a pegar esse líquido prismático aqui no meu mapa, esse moleque tem uma cara de Joffrey, né mano, dá aquele aceno lá para você, tchau, aquele abraço, e aí eu mandei a galera ainda rodear por aí, aí a farra, boas-vindas, 3 camponeses, obrigado. Tá, vamos terminar aqui o condomínio, então ficou dessa forma aqui, então eu posso passar essa rua aqui, o Fabulinhos anda mais rápido em estradas e tentou priorizar, ela é o mesmo preço, putz mano, é só uma rua diferente, conta como upgrade? Pior que conta, só que uma rua não junta na outra, estranho né? Pô, podia ser mais rápida, então aí agora eu tenho que tirar essas partes aqui, ó, perdão, deixa eu entrar no modo de construção aqui de novo, que aí eu consigo ir removendo assim, essa casa ficou virada para o lado errado? Não, tá certo, aqui, aqui, aqui e aqui, aí as ruas precisam entrar aqui, né, então remove aqui, remove aqui, remove aqui porque aqui dentro vai uma decoração, e remove aqui, e ainda sobrou, ó, gasta só 16, mano, de, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né, a jogar, pode construir, pode construir, tá pago, certo, aí aqui as ruas elas vão passar da seguinte maneira, então, aqui a gente mantém o esquema, né, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, pra cá, pra cá, e finaliza aqui, certo? Aqui, vai entrar a ruazinha ali, e daqui pra cá, se eu fizer upgrade na rua, eu vou gastar o dinheiro? Vamos ver, não gasta, não gasta, porque é o mesmo preço, então vamos fazer o seguinte, puxa daqui e já dá upgrade em todas as ruas, ó, o jogo tá até lagando, ó, como é que eu consegui lagar um jogo desse, mano, ui, até travou pra carregar todas as ruas, aí, agora sim, Alteza, já é hora de celebrarmos quando as coisas estão difíceis, já é hora de celebrarmos, quando as coisas estão difíceis, um festival pode ajudar todo mundo a superar as adversidades, quando as coisas estão boas, um festival melhora tudo ainda mais, o que temos a perder? Mano, pode fazer, pô, aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem agora, tá pago, descobri Lugélia, ó o Sir Pain aí, ó, esse cara vende coisa pra nós e pode presentear, beleza, e qual foi o outro que eu descobri? Lugélia e Winifred, a princesa guerreira, toma carvão, você quer carvão? Toma, aí, ganhei uma conquista, atinge a relação popular. Poderia ter feito isso aqui há muito tempo já, né, mas eu tava tão focado em fazer os outros detalhes, quanto falta? 32 dias? Ah, é outra missão isso aqui, é outra missão, tá, e cadê a missão do segundo encontro? Ué, 31 dias, não faltava 6, tá bom, ok, felicidade geral 88 e a galera vai começar a construir aqui, vamos acelerar, certo, tem espaço pra mais nada, não tem espaço pra mais ninguém, 6 dias, será que dá tempo de construir aqui? aqui, começaria pelas duas casas aqui, ó, esse layout aqui ficou bom, e a gente ainda tem espaço aqui, ó, pra botar aqui no meio, como é que tem que ser construído, né? Aí, por exemplo, a torre do relógio, ó, ó, a torre do sino, aí, ó, certinho, tem que colocar alguém pra administrar aqui o condomínio, e a galera já vem trazendo os materiais aqui, ó, eu priorizei as duas casas, tijolo tem, tábua tem, beleza, tá, tá de boa, e agora se faltar a gente compra, tá, agora o bagulho ficou louco, é chegada a hora de ver qual é o reino mais bonito, ih, voltei pro 7, voltei pro 7, mas a gente vai mudar isso aí, ó, chegou mais gente, mas eu acho que eu não vou conseguir receber ninguém, acho que não vai rolar, eu não sei se vale a pena manter alguém no banco, viu? Só a área de desabilidade dele, que é ok, mas, ó, aqui, ó, o banco tá dando mais sim, deixa eu ver se eu tirar todo mundo do banco, se ele ainda dá o, não, não dá, ele para de dar o bônus. Opa, dá pra pegar dois aqui, eles vão embora em dois dias, acho que dá tempo, ah, vai dar tempo, perfeito, mano, ufa, termina a casa, aí, pronto, ok, tá sem água, né? É, a ideia era essa mesmo, porque aí vai um poço, né, o outro poço da cidade, hum... Será que o cara lá foi embora? Vou colocar o poço aqui, peraí, tá errado esse poço? Esse poço é aqui, ó, é aqui, ó, senão não vai pegar todas as casas. Será que o ciclope foi embora? Não, tá aqui ainda, ó. Acho que eles não vão embora, esses eventos aqui. Então aquele outro que apareceu, tá em algum lugar, só que é ruim de ver, né? Mano, não tem onde pôr madeira, ó, tirar vocês dois daqui e manda pra cá. Que estranho, ó, tá cortando madeira lá longe, então peraí, Então o cortador de madeira, ele não age só nessa área? Essa área aqui é só a área do plantio? Tem uma missão aqui. Adoraria que fôssemos as compras juntos quando eu for te visitar. Até lá eu gostaria de te enviar um presentinho para ajudar na construção de algumas lojas até a minha chegada. 50 dias... Construindo... Opa, claro! Claro, vou construir lojas agora. Deve estar constru... Hum, peraí que já construiu uma. Aí eu teria que desconstruir e construir de novo, né? Não, pior que deu tempo. Foi perfeito, eu peguei a missão e construiu, ó. Eu tenho 50 dias para fazer 3 missões no exterior. Beleza, atingi a população de 200 fabulinhos, ganhei até uma recompensa. Metrópole grande, 210 fabulinhos. A gente pega nesse episódio com certeza, tá? Com certeza, eu só quero saber do herói aqui. 11 dias, ó. Entendi, então o cara que pega a árvore, ele não pega só a árvore que tá em volta aqui. Ele dá a prioridade para que tá em volta, mas ele sai pegando tudo, né? Tem a casa da bruxa aqui também, que eu... Que eu não sei que diferença faz tirar ela ou deixar ela aí. Porque não tem nenhum debuff, nem nada. Deixa ela aí. É, tá avisando aqui que... Ah, o bueiro. Mas não tem problema, tá? O bueiro aqui, ele não vai pegar todas as casas, mas eu coloco 2 bueiros, pô. Custa 5 de pedra. Isso aqui é o de menos. Certo, e aí? Falta gente para trabalhar nesse mercado aqui. Armas não precisa trazer para o mercado. Pode trazer grãos, que eu estou produzindo bastante. Eu tenho comida para 81 dias. Caramba. Muito forte. Posso ter mais de um mercado? É, pior que posso. Olha aí. Dá para distribuir muito recurso depois que libera o mercado. Tirar tudo isso aqui e transformar em outro mercado. Não faz sentido, né? Pior que tem que tirar tudo aqui, ó. Se não, tira tudo daqui e pode esvaziar. Esvazia aqui também. É, mais 3 plebeus, pode vir. Tem 99, senão eu vou perder esses grãos aí. Tem gente aqui. Esse aqui está vazio. Fiz esse aqui, acabei nem usando, né? Esse aqui também está vazio. Para esvaziar, acho que eu tenho que botar mais um aqui, né? Opa, missão. Vamos lá, segundo encontro. É demorado as missões, né? Pergus perdeu um pouco de vida. Camponeses sobreviveu 4. Plebeu sobreviveu 4. Sobreviveu 3. Perdi um duelista. E ganhei o óculos com uma tira de couro feitos de vidro reforçado. Acho que é para o herói. Acho que é para o herói. Cadê meu herói? Espera aí, vamos reviver aqui a tropa. Dois duelistas, pode reviver. Cadê meu herói? Abrir arsenal. Aqui, ó. Envolve seu usuário escudo de energia, absorvendo 30% de todo o... Eita, pomba, alteza. Ai, amor. O amor jovem. Tão maravilhoso... Tá, ela já sei o que é. Se eu gastar 5 de nobreza, ela vai embora. Não, não quero a maldição, não. Você é louco, esse bagulho de fome dobrado aí é loucura. Pode pagar. Ah, será que é porque ela está no mapa que fica dando isso? Bom, de qualquer forma, vamos esperar o herói encher a vida para ele ir nesse evento aqui. Ah, não acredito. Sumiu. Puts, mano. Sumiu. Ok, né? Fazer o quê? Não se pode ter tudo. É... Tá, vamos mandar essa galera para cá. Para a gente finalizar logo... Aqui, né? Para a gente finalizar logo... Essa arena aqui. Falta quanto? Falta... É a última horda. Acho que já reviveu todo mundo. Todo mundo está quartelado. Eu terminei uma missão. Falta 27 dias. Puts, eu tenho que terminar mais missões. Tem mais uma? Ela tem mais três, ó. 60 dias essa, 40 dias essa aqui. Aqui, ó. 2 de 2. Iniciar missão. Peraí, são quantos dias? Deu ruim, então. 26 dias para terminar. Ih, azedou. Azedou. Azedou, 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 azedou. Fiz as contas igual a minha cara. Puts. E com os demais aqui... Eu não posso cortejar, né? Mais de um. Eu estou em relacionamento sério com a Farra. O restante eu só tenho só... Normal. Não está nem aparecendo missões, ó. É só ela que dá missões mesmo. Tá, vamos fazer as missões dela, então. Já deu ruim. Já era para ter feito isso antes. Ok. Pode ir. Pode ir. E pode ir. Pronto. Vou fazer logo todas as missões de uma vez. Aquele abraço. Acelera. São missões demoradas, né? 60 dias, 110 dias. São demoradas as missões, pô. Mais três plebeus. Obrigado. Agora que nós temos já o terceiro... Ah, ainda falta aqui um pouquinho para construir. Agora sim, vamos para a última construção. Que seria essa aqui. Salão principal. O salão principal... Ele vai dar bônus para praticamente tudo aqui, ó. Vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Vai pegar, faltam algumas casas lá em cima, lá. Mas não tem problema, certo? E aí a gente trabalha com ele para cá. Bom, conforme vai construindo, a gente vai vendo aonde vai colocando as coisas, né? Daqui para cá. Daqui para cá. Ixi, Maria. Ainda tem muito espaço ainda disponível. 171 ainda. Ainda tem muito espaço. Deixa eu ver. Cada edifício aqui, o que tem em cada um. Último nível de alojamento. Aqui são os nobres. Pagam mais impostos do que os outros. Rapaz, é carinho, né? É carinho cada construção dessa aqui. A pedra deu uma baixada. O ferro não é segredo, né? O ferro dá para pegar fácil. Só que as coisas não são baratas, não. Não tem área. Mas eles não ligam em morar perto. Nossa, aqui está até roxo, ó. De tanta desejabilidade. Não tem área. Essa aqui... Não tem área. Não tem área. Nada tem área aqui, pelo visto, ó. Então, nada aqui vai aumentar a desejabilidade dos nobres. E aí, na decoração, nada também. Nada. 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 É só decorativo mesmo. Nada. 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 É, mano. Vai ter que ter paciência para construir esses troços aqui. Mais três plebeus. Pode mandar. Opa! Novo marco populacional. Liberou o salão de conserto. E eu acho que é o último, né? Recebi mil moedas. Eu acho que é o último nível. É, tem um dragão rodando a base aí. Vou pagar para tirar ele fora. Tchau, dragão. Só pode ter um salão. Não. Reino pequeno. 250 de população. Mas não tem mais nada para liberar. Vamos ver aqui se tem alguma coisa ainda para liberar. É, fora os edifícios. Ah, ainda tem. Não, isso aqui são os tombos. Ah, tem sim, ó. Reino pequeno. Tenda do circo. Reino pequeno. Reino. Centro comercial. Salão principal. Ah, tá. Isso aqui só libera depois que eu construir isso aqui, ó. Eu libero essas duas. E aí, é, reino... A última estrutura que libera é o centro comercial. No jogo. Tá, vamos construir isso aqui só para a gente ver como é que funciona. De qualquer maneira. Depois a gente vê se organiza. Vamos só colocar aqui, ó. Vamos só definir as estruturas. Certo? Todas tem lado. Aí, vem até aqui por enquanto. Aí, a parte de trás aqui, a gente coloca os próximos. Então, vai passar uma rua por ali. Aqui, ó. Esse aqui fica aqui. Pô, podia pôr o contrário, né? Botar assim, ó. Preciso ver como é que funciona primeiro, para depois querer organizar. Dá para botar esse aqui aqui ainda. Tá. Aí, a rua vai vir por aqui. Beira-mar, né? A famosa beira-mar. Esse aqui pode ser encostado aqui. 10k de moeda. Cacinha. Vai, trouxa. Você não tá rico? Vai. Você não falou que você é embaçadão? Rapaz. Vamos lá completar lá a última missão aqui da arena. Vamos ver aqui qual é que é. Eu não consigo selecionar só o herói. Eu acho que eu tô... Ih, falhou a missão. Falhou a missão do aventureiro. Foi aquela que precisava fazer 3 missões externas, né? Vem pra cá, herói. Esses duelistas não estão no lugar bom. Pra cá, pra frente dos arqueiros. Vamos equipar ele pra aumentar a 30% menos dano, porque ele vai tancar. Ah, a bolinha em volta dele, ó. Escudinho. Tá chique esse herói, hein? Vamos lá. 7 de 7. E rufem os tambores. Gerar or... Eita pomba! Que isso, mano? Não! É muito forte. Que isso? Putz, vai matar meus arqueiros juntos. Peraí, 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 peraí. Os arqueiros não, pô. Será que dá tempo de eu ressuscitar o herói? Ele voltou caído, pô. Aí. Volta lá pra tancar. Putz, tinha que botar o herói pra limpar os arqueiros, né? Aí, ó. Aí, boa! Ha, 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 ha! Aí, vacilão! Toma! Incrível, maravilhoso, fantástico, inacreditável, unbelievable! Você conquistou a arena de desafios. Sempre soubemos que você era bom nisso. Mas foi isso... Mas isso foi além do que esperávamos. Por favor, destrua essa arena e construa uma estátua para comemorar essa conquista. Nós insistimos. Com amor, seus fabulinhos. Eu recebi 20 nobreza, 500 moedas e foi adicionado o bônus... Festival. Aumenta a felicidade de todos os fabulinhos... Ah, pô, 90 dias? Aí não, né? Pô, tinha que ser infinito. Olha aí. É brabo ou não é? Tem que respeitar, tá? Agora, como é que eu vou reviver esse povo todo? Vou reviver aqui. Aí tinha aquela caverna pra colocar, que é pros trolls virem invadir a gente, né? É... Olha, gaste 200 moedas em troco de... Beleza, ótimo! Ganhei duelistas. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Calma aí. Pra construir aqui eu preciso de 10k de moeda. Vamos vender algumas coisas? A gente pode negociar, talvez, hein? Negociar pra expandir o reino. É... Cadê as missões? Aqui, ó. Tem uma missão aqui, ó. Ele recebe os plebeus. Efeito de relacionamento. Limite de missões ativas alcançado, tá? Não dá só. Eu já tenho três, já. É... Eu preciso de dinheiro. O melhor pro dinheiro é o Giovanni Giorgio. Seria ele aqui, ó. Negociar. Giovanni, quanto você me dá por 348 uvas? 348 uvas. Você me dá 3k? É, mas nem perto. Filha da mãe. 1k? Metade, mano. 500 ele vai me dar por isso de uva. Nem isso. Aí não vale a pena, não, pô. É difícil tirar dinheiro desses caras, hein? É difícil tirar dinheiro desses malucos, mano. Tá, eu não vou fazer essa troca. Pode limpar. Peraí, mas... Por exemplo, a Agnes. Que ela gosta de comida. Vamos tentar negociar com a Agnes. Agnes, quanto você me dá por 348 uvas? É... 480 ela dá, né? Não dá, mano. Olha aí. Que safada. Né? Dinheiro é sem chance, hein? Negociar com dinheiro nisso aqui não rola. Se eu não me engano, o Giovanni, ele tem uma... uma estrutura de cortejo que ela é o regenerador, né? A menina farra, né? É o regenerador. Mas o Giovanni, ele tem uma estrutura que se eu não me engano é uma bancadinha de aposta. Que aí você aposta dinheiro pra você... Mano, eu lembro que era bem roubado que dava pra fazer muito dinheiro. Ó, terminou a missão. Sobreviveu os dois e ganhei 50 de ferro. Obrigado. Pagamentos. Mano, agora não tem jeito. Tem que esperar o dinheiro pra construir isso aqui, né? Eu não posso evoluir mais. Eu poderia tirar algumas coisas. Mas é... Alguma coisa aqui é muito caro. 400, 300, mil, salão de casamento, mil, ministério da aristocracia, 600, 600, 600, 600, e 600. É esses dois aqui, ó. Salão do casamento e salão de festa. E ainda tem que mandar uns suprimentos pra cá, ó. Suco de uva. É que cada uma dessas estruturas emprega um nobre, ó. Emprega nobres, ó. Não, eu vou construir tudo. Quando eu for construir, eu vou construir de uma vez. Aqui não tem essa, não. Certo? Já vou removendo aqui, ó. Que é o lugar onde vai passar a rua. Remover aqui. Aí a rua vai passar por aqui, ó. Ah! Destruí o negócio errado. Pelo menos por enquanto até aqui, certo? Aí vai ter uma ruazinha que vai interligar. Mais um evento. Ah! Voltou! Boa! Vai lá, herói. Peraí, deixa eu trazer os caras juntos. Né? Porque vai que dá treta aí. Porque esse aí é o pai do moleque, né? Aí aqui vamos passar aquela rua lá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Beleza. Certo. Aí aqui... Bom, pra construir é tudo isso aqui. Dez, trezentos e pouco. Próximo nível de reino. Tamo falando aí de duzentos e cinquenta de população. Nesse episódio não vai rolar. Esse escudinho de absorção de dano veio acalhar, né? Pegar o herói aqui. E vamos trocar ideia. Porque se o Pau Torá é... O seu conselheiro de finanças que acabou de comprar mais um modelo de carroça da Ferrari está insistindo que precisamos coletar mais moedas. Conselheiro ganancioso. Noventa dias, três mil moedas. Claro. Concordo com ele. Vamos lá. Vamos trocar ideia. A criatura Caolho é gigante que está diante do seu herói. Parece estar tentando se comunicar, mas pode ser uma ameaça. É impossível determinar se é amigo ou inimigo. Mostra que você não é uma ameaça. Eu gasto dez de nobreza. Adiciono o bônus Ciclope amigável. Eric Caolho vaga pelo seu reino e espalha alegria por onde passa aumentando a felicidade global em cinco. Putz, isso aqui é muito bom, mano. Se eu matar ele, um pingente poderoso que aumenta o dano de um herói. Ah, mano. Putz, o bônus de felicidade permanente é muito forte. Preciso. Preciso, preciso, preciso. Ó, 90. Minha felicidade agora. Não para de subir. Evento mundial. Todos os repósitos de ferro recebem mais 30%. 600 moedas. Tá, vou querer. Vou apagar. Apesar de eu ter que economizar, mas o ferro é importante, né? Esse aqui já está com o quanto? Eita, pomba. Ah, ele sobe o máximo. Achei que era 30% do que já tinha gasto. Aumenta a reserva. Minha felicidade geral agora é muito alta. Ó, ficou legal aqui que a torre do sino ficou bem no meio, ó. Ó, que bacana. Isso aqui ficou muito bom, mano. Esse layout aqui ficou muito bom. E eu ainda posso espalhar decorações aqui tudo, ó. Coloco um desse aqui. Uma dessa de cada lado. O que mais aqui a gente tem para gastar? Um desse aqui. Um desse aqui. Seja lá o que for. E um aqui. Tá vendo? Dá para sair espalhando decorações. Esse aqui não dá. Nem esse. Na verdade, isso aqui dá. Por que que dá para pôr aqui? Não vou nem tentar. Putz, não tem espaço para trazer gente. Diminuiu a velocidade? Vamos tentar construir uma casa rapidão, um cafofo, que aí eu consigo trazer mais três rapidinho. Aqui, ó. Vou pôr até aqui, ó. Que aí eu consigo trazer três rapidão. Não posso perder. E aí, enquanto eles vão construindo ali. Vamos lá. Essa área aqui central aqui eu deixei disponível para fazer decorações. Mas eu acho que eu vou fazer mais cafofos mesmo. Fazer mais. Já tem o poço, né? Já tem tudo. É isso, não pode errar, Marcelo. O que é que tem aqui? Ah, o Bob está aqui, ó. Ó, o Bob. Esse resolveu o meu layout. Você que será meu amigo. O poço pega tudo aqui, né? Sim. Todas as casas aqui vão ser abastecidas. Então faz o seguinte. Eu ia colocar decorações aqui. Ô, droga. Construir. Construir. Essas estruturas de decoração, elas dão bastante beleza. E elas não têm manutenção, né? Você paga para construir elas, mas elas não têm manutenção. Então, tipo, uma torre do relógio aqui, ó. Na verdade, aqui. Ela forneceria bônus para todas essas casas aqui, ó. E a gente pode mesclar a torre do relógio com a torre do sino. Ela tem uma área um pouco menor a torre do sino. Aqui é a área do Bob, né? Para a gente manter a felicidade alta. Terminou outra missão. Vamos lá. Quatro sobreviventes. Voltei com 125 de... teve um efeito negativo no relacionamento com a Fá. Por que ela pede uma missão que deixa o efeito negativo com ela? Né? Toma, coração. Me ame. Ah, cena. Me ame. Não, não adianta nada. A gente tem que esperar, então, missões... É que, assim... Se não me falha a memória, quando chega no final ali do relacionamento, a gente libera o último presente, né? Ó, tem uma missão aqui, ó. Efeito de relacionamento nenhum. Quantos plebeus eu posso mandar? Quatro, que é 100%. Caramba, dá várias... Recompensas, hein? Ó, duelista e dois arqueiros. Sem missão. Putz, vai dar muita pedra. Caramba, essas missões são interessantes. Ok. Certo. Acelera. Preciso de dinheiro. Como conseguir dinheiro? Hum... Carne de porco? Quanto eu tenho de comida? 81 dias. A maior parte vem da carne de porco. Peixe tá atorando aí. Ovo também tá ok. Como eu tenho muito grão, eu poderia fazer, talvez, mais galinheiros. Fazer mais uns três galinheiros. E o ganso dos ovos de ouro? Não tem ninguém trabalhando nele. Muito bom, Marcelo. Tá todo esse tempo aí sem produzir dinheiro porque você esqueceu de botar alguém pra trabalhar no negócio. Agora sim. Agora você tá jogando fino. Vê mais três camponeses. É... Precisamos limpar a água. Tá, por dinheiro. Em vez do meu dinheiro subir, eu tô diminuindo ele, né? Mas é... O reino tem despesas, gente. Se a gente tirar os dois salões... Não. Vou manter minha palavra. Vou construir isso aqui de uma vez. O restante, a parte decorativa, a gente vê depois, tá? Por enquanto, a minha preocupação é... É estranho, né? Tem 50... O muro... O muro dá pra pôr fora da área da... Não dá, ó. Você é obrigado a colocar em cima do... Estranho, né? Tô saindo mais casinhas, beleza? Bom, a minha população atualmente chega a 237. Pra ser um reino pequeno tem que ser 250, mas nesse episódio não vai rolar, né? Bom, aumentou pra 233 a minha renda mensal agora. Tá subindo bastante. Vamos coletar aqui, ó. Já coletei já as moedas muito antes do esperado. Entregue o presente pra mais um monarca. Então eu... É que eu não quero perder o meu relacionamento com a Farra. Inclusive tenho uma missão com ela. Ó, tá vendo? O relacionamento vai diminuir se eu fizer essa missão aqui, ó. Nem dá pra fazer porque eu tô no limite já. Tá, vamos atrás... Bom, eu não posso ir atrás disso aqui agora, porque se... Ah, aqui, ó. Gigante de pedra. Trazer a galera pra cá. Tava perdido aqui, ó. Eu só consigo fazer se eu comprar, né? Esse terreno. Vou ter que comprar, gente. Desculpa. 700 conto, confirma. Vou ter que comprar que eu preciso... Bom, agora que eu liberei, né? Agora eu posso... Remover aqui líquido prismático. Onde é que eu faço isso? Produção... Aqui, ó. Extrator de líquido prismático. Produz líquido prismático de uvas, grão... Desejabilidade da área... Não, produz líquido prismático de uvas e grãos. Ué? Tem que trazer pra cá uvas e grãos? Tá, vamos colocar isso aqui, vai. Mais uma missão. Pedra? Tá, boas por pedra? Não, obrigado. O herói vem forte, hein? Dá pra reviver mais os dois aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Depois eu revivo mais um. Eu tenho carvão e tenho ferro pra produzir armas mais rápido, hein? Eu devia fazer mais um de armamento. Vai lá, herói. Faz sua parte. O gigante permanece congelado no tempo. Sua altura imponente faz sombra em seu herói. Arrachaduras e lascas por todo o seu corpo, como se alguém tivesse tentado golpeá-lo com uma picareta. É, tentar restaurar o pingente poderoso que aumenta a vida do herói e gasta 20 de nobreza. Só podemos imaginar que segredos se escondem dentro de uma criatura antiga como este. Inicia o combate. Recebe 100 da vida. O pingente poderoso que aumenta... Ah! Tanto faz. Nas duas eu... É que um eu gasto nobreza e a outra eu vou pra porrada. Mano, eu vou pra porrada. Vou pra porrada. Quanto de vida ele tem? 10k. Ui. Mas meu herói é tancador, hein, mano? O filho tá brabo, pô. Nível 7. Vamos ver se eu passo da metade da vida enquanto ele passa da metade da vida. Depois eu dou um pelé nele. Como o herói não morrer, eu tenho que gastar dinheiro. Será que dá? Corre, negada. Não, matou. Droga. Tá bom. Essência da vida. O pingente poderoso que aumenta a vida do herói. Entre mortos e feridos, né? Todos se salvaram. Só o herói que eu vou ter que pagar pra reviver. 800 conto. Ui. Vai ficar difícil, Marcelo, você pagar lá. Fica muito difícil assim. Deixa eu ver aqui como é que fica esse pingente do herói. Beleza. Bom, os chapéus a gente só pode escolher um, tá? Os pingentes tem slots. Tem três slots. Recebe aqui mais três. Beleza. Eu tenho espaço pra 171. Bom. O reino aqui vai rolar, né? Não vai rolar agora. Mas vai rolar. Vamos fazer o seguinte. Finalizar o episódio por aqui. Agora que tá entrando bastante dinheiro Eu vou deixar só rolando aqui pra entrar essa grana E eu já começo o próximo episódio A gente voltando pra construir isso aqui e tudo Eu vou ter recursos? Provavelmente eu vou ter. A gente se vê lá. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.